Entre a mobilidade e a qualidade de vida, surge o seu oásis na cidade grande. Espacio San Salvador, o novo MRV do São Mateus na Zona Leste. E o quarto lançamento do Alameda do Carmo, um bairro planejado com 100% de vagas de garagem em seus residenciais. E que está beneficiando toda a região com a preservação de áreas verdes e a abertura de novas vias de acesso. Um grande sucesso comercial com mais de 800 unidades vendidas em pouco tempo. Morar aqui é estar perto das belezas naturais do Parque do Carmo, do Monotrilho Jardim Colonial, da Estação São Mateus, da Avenida Aricanduva e o seu shopping, que é um dos maiores da América Latina. Mas, acima de tudo, é viver em um residencial com as comodidades dos elevadores e do edifício garagem. É ter muito lazer e diversão para compartilhar momentos inesquecíveis com a família. E o melhor, se sentir acolhido num mundo novo e todo o seu com essa grande ajuda aqui. Vamos conversar?